Tentarão me matar 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 na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentarão me matar na porta de um cabaré Ando de noite, ando de dia, só não mata quem não quer Tentaram me matar na porta de um cabaré Tentaram me matar na porta de um cabaré